Atravessar a selva de Daren foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu para mim e minha família desde que deixamos o Congo. Nós estávamos vindo do Brasil para o Panamá e cruzar a selva de Daren é o único caminho para chegar no norte. Antes de entrar na selva, eu olhei para as formigas. Elas fizeram o caminho parecer tão fácil, mas não foi nada fácil. A selva meio que agarra você por sete dias. Foi tão, tão difícil. Eu pensei que não íamos conseguir, mas nós conseguimos. Minha família e eu fizemos nosso melhor para sobreviver e eu me enchi de esperança de novo. Quando chegamos no primeiro acampamento, conheci outras crianças e me diverti. Aprendi muitas coisas que eu não sabia. Depois de alguns dias, era nossa vez de dizer adeus e seguir em frente. Não é nada fácil deixar amigos para trás. Eu me perguntava o que viria a seguir. Chegamos então a um local calmo e tranquilo, rodeados por árvores maravilhosas. E então, eu finalmente descansei. Todos nós descansamos. Estou realmente pensando que quero ser desenho de moda quando crescer. Eles dizem que há muitas araras voando livres na costa rica. Eu realmente espero ver isso antes de chegamos ao nosso destino no norte. Então, me desejem boa sorte. E aí E aí E aí Obrigado.